Música Boa tarde, você acompanha agora o desempenho do mercado financeiro desta quarta-feira. As principais bolsas mundiais operam em terreno positivo na primeira etapa do dia. O movimento comprador é impulsionado mais uma vez por notícias positivas provenientes dos Estados Unidos. Por lá, os investidores acompanharam a divulgação da produção industrial, que registrou crescimento de 0,8% em agosto deste ano. Em julho, a produção industrial reportou alta de 1%. Já a utilização da capacidade instalada subiu para 69,6% em agosto, ante o mês anterior. Os agentes financeiros também estiveram atentos ao índice de preços ao consumidor, que avançou 0,4% em agosto, em relação a julho. Por sua vez, o déficit em conta corrente norte-americano ficou em US$ 98,8 bilhões no segundo trimestre de 2009. Este é o menor patamar desde 2001. Já o fluxo de capital estrangeiro ficou negativo em US$ 97,5 bilhões em julho. Na zona do euro, foi revelado que o índice de preços ao consumidor apontou deflação de 0,2% em agosto, frente ao mês anterior. Além disso, a taxa de desemprego do Reino Unido subiu para 7,9% entre maio e julho deste ano. No âmbito corporativo, a Bertin e a JBS firmaram um acordo de associação para unificar as operações de ambas as empresas. A JBS também anunciou hoje a aquisição de 64% do capital social da Pilgrim Sprite, companhia norte-americana do setor de frangos. Por aqui, o mercado acionário acompanha o desempenho externo. Há pouco, o Ibovespa operava em alta de mais de 1%. Internamente, o Ministério do Trabalho divulgou que a economia brasileira abriu 242.126 vagas com carteira assinada no mês passado, caracterizando a melhor leitura para agosto desde 1992. Na renda fixa, os contratos de DI sobem no médio e longo prazo. Há pouco, o DI com vencimento em janeiro de 2011 apontava taxa anual de 9,80%. No câmbio, o dólar fechou a primeira etapa dos negócios em baixa, vendido a R$ 1,79. Voltamos às 6h30 da noite com mais informações. Investimentos e notícias, seu portal interativo de economia.